Você passa sem me ver, nem percebe que eu estou aqui Todos os dias são iguais, nessa esquina quanto já sofri Mas o dia vai chegar, e é tão feliz eu hei de ser Minha vida pra lidar, se preciso for mesmo morrer Eu não quero saber, de riquezas ou não A você eu só vou entregar, o meu coração Se papai não quiser, e mamãe também não Mesmo assim, só você irá ter, o meu coração Sem saber como lutar, de ciúme nem sei reagir Que vontade de gritar, que vontade tenho de assumir Mas se penso em você, volto atrás e venho esperar Que você passe por mim, e aos seus braços venha se entregar No futuro nós dois, vamos ser quase um só Minha mãe nós iremos tornar, e um doce vovó E papai a embalar, um netinho a dormir E verá para sempre a cantar, feliz a sorrir Minha mãe nós iremos Minha mãe nós iremos